É muito bom estar aqui novamente com você e no estudo de hoje iremos conhecer um compressor que mudará a performance de sua mixagem, de sua masterização. E essa ferramenta ela vem com a proposta de ter um desempenho altamente eficaz, mas sem aquela necessidade de ajustes complicado, o que aliás é esquisito e de muita importância. Por quê? Como nós sabemos dentro da edição do áudio, a compressão é propensa demais a causar aquele estrago ao áudio. Você tem uma caixa, se você não conseguir fazer o tempo de ataque correto, essa caixa totalmente se perde. Então, essa ferramenta não, ela vem apenas com três botões, mas ela tem um processo que usa uma arquitetura de algoritmo automático, ou seja, dessa forma permite que você manipule facilmente qualquer tipo de áudio com a pena alguns botões, só coisa rápida. Você ouve e tem ainda questão gráfica que mostra o que está acontecendo ali com o áudio. E um detalhe também que não pode passar despercebido é que o TL Easy Compressor contém um modo vocal automático que permite que você traga instantaneamente as partes do vocal ou fala para uma compressão perfeita sem nenhuma complicação. Ele tem setor que é especial ali para a fala e para o canto. E um outro detalhe que chama muita atenção é a sua interface visual, que é bem flexível, com vários modos de exibição. Permite que você monitore ali totalmente a dinâmica do áudio com uma exibição visual animada e um monitoramento em tempo real. Então, você vai fazer as configurações necessárias sem qualquer confusão ou aborrecimento, como nós veremos nesse vídeo na apresentação primeiro teórica e depois na prática. Mas antes de darmos início ao estudo de hoje, eu quero me apresentar a você que está aqui pela primeira vez, que o meu nome é Jorge Esteves, sou produtor musical, estudante de áudio há 38 anos e a finalidade desse canal é compartilhar tudo o que eu aprendi e aprendo sobre o mundo da produção musical. Então, nós vamos conhecer o compressor TL Easy Comper, mas antes eu devo deixar avisado que, para fazer a demonstração prática e teórica dessa ferramenta, eu vou usar uma DAW que não vai importar o nome, pois todos os procedimentos utilizados nessa DAW terá a mesma eficácia, seja a DAW que você utilize aí no seu dia a dia. E devo dizer que quanto aos requisitos de instalação do plugin, ele é tanto para o sistema operacional Windows, como também para o Mac OS, ambos o sistema tem que ter 64 bits. Caso você também deseja utilizar esse plugin fora de uma DAW, você não tem DAW, isso não tem problema, porque ele é também uma versão Stallone, que você pode usar ele de forma fora de uma DAW. Assim, já estou com esse projeto aberto para que nele possamos ter o domínio da ferramenta. E como é de prática aqui no nosso canal, antes de vermos o plugin na prática, vamos conhecer a função de cada botão, onde eu vou iniciar aqui trazendo ele para cá, eu botei ele nesse ponto de contrabaixo, vou abrir aqui, e a primeira coisa que eu vou falar desses tracinho aqui embaixo, onde você pode puxar e aumentar a área de visualização do plugin, eu vou deixar assim grande para que nós possamos visualizar melhor. E aqui nessa primeira aba é comum a todos os plugins, onde nós temos aqui ligar e desligar a ferramenta, mas você poderá fazer isso por aqui pelo Power da própria ferramenta. Aqui nós temos para salvar os presets ao qual não há necessidade, que você pode usar esse processo na própria ferramenta, então você salvaria por aqui, mas não há necessidade. Aqui é para solar a treca ao qual esteja o plugin, ler uma automação e gravar uma automação. Embaixo aqui é real a área de configuração do plugin, então vamos entrar nela a partir desse momento. Então aqui nós temos esses tracinho que quando selecionado você pode resetar aqui para default, você pode fazer isso aqui, você pode abrir uma pasta que tenha preset, procurar por atualizações do produto, e aqui é falando sobre o produto, mais nada. Aqui nós temos esses disquetes que você pode salvar também aqui, como eu disse, os seus próprios presets, e aqui fazer e desfazer, você faz algo, se arrependeu, você volta, refaz, desfaz, mais nada do que isso. Temos A e B, onde você pode fazer um referencial, tu faz uma configuração, aperta o A e ele salva, depois tu faz outra configuração e aperta o B, e você pode ficar ali vendo uma configuração e uma outra para ver qual cabe melhor ao áudio que está sendo editado. Aqui a área dos presets, que vem alguns presets de fábrica, não vejo necessidade de uso, e aqui essa lixeira é para que você possa excluir algum preset que você tenha salvo aqui dentro, beleza? Então vamos para a área de real configuração mesmo do produto. Então entrando aqui na área de real configuração do plugin, nós temos aqui essa área de visualização do que está acontecendo, onde você através daqui você pode ver o que está acontecendo na entrada, na saída, ou de redução de ganho. Eu vou aqui tocar um pedaço para que vocês possam notar, tá vendo? Então eu quero saber a entrada, ele só destaca a entrada, saída, destaca a saída, e o que está reduzindo? Já está lá em cima, ele mostra, beleza? Então a partir desse ponto, para que o vídeo se torne mais ágil, eu vou fazer a explicação de cada botão, fazendo também ao mesmo tempo a demonstração prática. Mas antes eu quero solicitar a você que caso esse estudo esteja acrescentando algo ao seu conhecimento, meu irmão e minha irmã, deixe seu like, para que assim eu saiba que se eu estou aqui no caminho realmente certo dos estudos no nosso canal. E caso você possa, me ajude na manutenção desse canal, porque nem sempre o plugin que a gente utiliza aqui para o estudo é gratuito, então tem que comprar. E a ajuda de vocês será muito importante, lá no Seja Membro o valor é simbólico, mas é de grão em grão que a galinha enche o papo. E não esqueça de acionar o sininho para que você não perca aqui nenhum estudo do nosso canal. Então a primeira coisa que você tem que fazer, eu vou aqui tirar ele, é ver uma área, eu botei nesse contrabaixo, tu vai ver uma área que tem a maior intensidade, né, de maior volume dinâmico, então tá aqui ó, essa área. E vou fazer o quê? Vou trazer de novo a ferramenta, vou reproduzi-la e vou vindo, logicamente, colocando aqui as configurações necessárias. Então a primeira configuração é sensibilidade, eu vou ver o quanto eu quero de compressão, quanto maior a compressão eu vou jogando o botão para o máximo, quanto menor ele vem para o mínimo. Então ele vem geralmente aqui no meio, eu vou tocar e ver a redução de ganho que está acontecendo e vou ver a necessidade, beleza? Então vou tocar e vamos lá. Beleza, então eu fiz aqui já uma redução, não precisa de grande, que aqui não está tão ruim, que ali é uma parte do refrão. Então, lógico que o baixo vai tocar um pouco mais alto. Vamos agora passar para a velocidade, o que é essa velocidade? Dependendo do tipo de material que você esteja editando, por exemplo, você está editando uma caixa, lógico que o compressor tem que agir de forma rápida, né, pá, ele comprime, pá, pá, que a caixa é rápida, ele comprime e sai, comprime e sai. Aqui no caso é um instrumento que tem sustentação, que demora, tá, então eu tenho que botar mais slow, quer dizer, mais lento essa compressão, e vou vendo, vamos tocar. Beleza, então eu fiz as principais compressão aqui. Uma coisa que eu era para ter dito lá na frente é o seguinte, quando você for editar, dependendo do material, você tem que selecionar essa chave. O que que essa chave ela indica? Como está aqui, vocal modo, se você for para fazer a compressão de um vocal, você, lógico, vai habilitá-la. Aqui, como é instrumento, eu deixo desligada. Então, é simples, só isso. Ah, voz. Jogo para cima essa chave, ligo ela, ou um instrumento, qualquer tipo de instrumento, ou a própria masterização que você pode jogar lá no final. Então, você vai desligá-la. Mais nada do que isso. Aqui nós temos o botão de make-up gain, que ele aumenta, né, o ganho de saída ali do volume, caso no processo aconteça de perder volume. Mas você pode ligar também o automode, ele vai fazer isso tanto aqui na sensibilidade, dentro do que você fez, então, ele vai usar o logaritmo, que vai ver ali o que é melhor dentro daquilo que você já propôs, que nós já fizemos aqui de velocidade, de tempo de compressão e de quanto eu quero de compressão. Vou botar aqui no modo automático, para ele também ajudar a ver isso, auxiliando ali de uma forma com seus logaritmos ali internos, com a sua arquitetura interna, e vou tocar, vamos ver. Vou tocar agora no conjunto. Então, aqui embaixo nós temos também a entrada, que você pode aumentar se o sinal estiver muito baixo, né, de entrada, e também aqui embaixo você pode regular a saída. E temos aqui também o bypass, para que você possa fazer com e sem compressão, mas temos também um botão de liga e desliga aqui, que tem, pode ver que ele funciona a mesma utilidade. Então, agora o que resta aqui é tocar, vamos observar com e sem. Lembrando que quando o plugin está ligado também, a luz aqui fica ligado desse LED, eu liguei, ele está ligado, se estiver desligado aqui, você se preocupe em ligar o compressor. Então, estando apagado, está desligada a compressão. Para cima, acendeu, ligou. Então, vamos começar sem e com. Eu poderia usar ela aqui no grupo de bateria, no vocal ou em outro produto, mas eu acho desnecessário, até mesmo lá no final master, para a gente fazer aquele acentuamento, né, ali da dinâmica de saída, né, mantendo ali ela bem homogênea. Mas não vou fazer, que é uma necessidade que o processo é o mesmo. Então, o que resta agora é simplesmente solicitar a você, né, que deixe nos comentários a sua experiência prática com esse compressor. Eu vou estar disponibilizando aí, na descrição do vídeo, o link do site ali do fabricante, para que você possa ir lá e baixar o produto. Então, vou estar aqui lhe esperando para o nosso próximo encontro, querendo o nosso bom Deus. Muito obrigado de coração pela sua presença. Um forte abraço.